Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma receitinha muito gostosa que é o meu meu xodó que eu quero fazer todos os dias e comer todos os dias porque eu sou apaixonada e é extra grofe de frango com champião. Então eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço, é um jeito diferente, tá? Às vezes você pode fazer quase igual o meu, mas ainda põe um detalhe de fene de alguém ligou a TV. Então vamos lá. Gente, já pus o sassami pra descongelar, eu vou pegar champião e vou cortar em pecadinhos, tá bom, gente? E o sassami eu deixei depois de descongelar e depois eu vou mostrar pra vocês o preparo tudo bonitinho, tá? Vou cortar aqui rapidinho já e eu volto pra vocês verem. Gente, ó, eu já descongelei aí eu já piquei agora eu vou picar o sassami, tá? Música Deixei tudo separadinho, o sassame picado, ali tem o cogumelo, o creme de leite, o óleo, a cebola picada e o alho. Aí aqui na panela a gente vai pôr tudo, agora eu vou pôr, vou mostrar pra vocês. Agora a gente vai deixar dourar isso daqui, na hora que dourar a gente já vai jogar o frango. Agora a gente vai deixar ela refogar até ela cozinhar certinho. Aí a hora que ela cozinhar eu vou mostrar pra vocês, depois eu vou mostrar eu fritando elas e já vou pro tempero. Agora ele já tá cozinhado, já começou a fritar e agora a gente coloca o creme de leite. Já acrescentado, você mistura e pode começar a temperar do seu jeito, do seu gosto, colocar sal, tudo jeito que você gosta. Os temperos seus você já pode pôr com o creme de leite, porque aí pega o sabor no molho também, tá? Depois de temperada adicionei o champignon pra misturar. Agora você pode pôr o ketchup, a mostarda e um pouquinho de maionese, tá? Um pouquinho de maionese pra dar mais consistência. Esse ficou pronto. Aí aqui eu já tinha feito o arrozinho, tá? E ficou desse jeito. Agora eu vou empratar e mostrar pra você. Ficou assim, agora é só você comer e já tá pronto. O Arthur já tá devorando o dele ali, né filho? Olha aqui. Tá gostoso? Olha ele papando. Então, gente, é isso.